A lua é a lua, a lua é a minha fé, é boa Me dá essa chance de crescer o meu mar Nas montanhas do mar, desertos e o mar Cada vez que eu me dei, vão bater o meu Deus Minhas roupas são maiores que o meu Deus Não vou me perder de caminhar E de onde eu vivi, não me abriu Não vou me perder de caminhar E de onde eu vivi, não me abriu Não vou me perder de caminhar 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 Aleluia Vamos tocar mais uma vez Glória a Deus Cada vez que a vida é recortada Me dá essa chance de crescer o meu mar Nas montanhas do mar Nas montanhas do mar Nas montanhas do mar E de onde eu vivi Nas montanhas do mar Nas montanhas do mar Nas montanhas do mar E de onde eu vivi Não vou me perder de caminhar Nas montanhas do mar 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 Aleluia! 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 Sou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Glória a Deus! Muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão, por esse momento de adoração, abençoar quem Deus quer libertar. Glória a Deus! Salve, salve, salve Deus! Pai, salve, salve, salve! Amém! Amém. 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 Amém.